Oi! Oi! Tudo bem? Hoje o vídeo é aqui no quarto, é aqui na minha cama, é você aqui comigo sentada, fica à vontade. Eu decidi gravar mais um vídeo assim de bate-papo porque vocês gostaram bastante da primeira vez que eu fiz isso, que eu contei que eu tinha saído do meu emprego e que estava começando a trabalhar só com o blog, se você não assistiu eu vou deixar aqui. E hoje da mesma maneira eu vim aqui sem roteiro, eu vim aqui livre, leve e solta, mas com o objetivo de realmente agradecer e de conversar com vocês como foi esse mês com vídeos todos os dias. Hoje é dia 31 de outubro e é o último vídeo que eu postei desse mês, é claro que já estou preparando muitos outros conteúdos para os próximos meses. Ah, eu queria contar pra vocês o que eu achei, a minha experiência e quero saber de vocês também o que vocês acharam, esse mês com vídeo todos os dias. Acho que desde que eu comecei o canal eu sempre quis fazer um mês com vídeo todo dia porque eu simplesmente achei sempre o máximo isso, de postar vídeo, de procurar conteúdos, de gravar coisas que eu já queria ter gravado que acabava nunca gravando porque nunca dava tempo. Eu fiz muitos vídeos de beleza, muitos vídeos de moda, vídeos também de desafios e tags. Trouxe a Manuzinha pra gravar aqui comigo, que é minha filhada, então a gente já aproveitou, já que ela ama e já que também é o mês das crianças, foi o mês das crianças. Graças a Deus agora eu tenho mais tempo, então pra me dedicar a isso. Foi muito tranquilo, eu fiquei com medo, né, mas foi bem tranquilo, eu acho que eu consegui me programar certinho. Eu já tinha vários roteiros escritos e já tinha começado a gravar antes, então vocês podem notar que tem uns vídeos que o cabelo tá bem forte, outros que o cabelo tá mais ou menos. Eu amo trabalhar com isso, gente, preparar conteúdos exclusivos pra cada rede social. Gosto de compartilhar tudo com vocês e eu tô muito, muito animada mesmo pra continuar produzindo vários conteúdos. É lógico que eu sinto, assim, que vídeo todos os dias, talvez seja complicado até pra quem assiste, mesmo fazendo vídeos curtos. Não é todo dia que o pessoal decide sentar pra assistir vídeo, eu super compreendo isso, mas eu fiquei bem feliz porque eu gostei de ter gente nova por aqui, gostei bastante dos comentários e da interação de vocês. Observei bastante também os vídeos que vocês gostam mais, os conteúdos que chamam mais atenção, que são os conteúdos que tem mais likes, mais visualização. Aqui pro canal eu ainda não decidi se eu vou colocar 3 ou 2 vídeos por semana, eu acho que vai ser 3 porque até agora eu fazia 2 vídeos, né, então... Também nesse meio tempo, gente, eu agitei ali o senhorzinho William que gravou comigo vários vídeos pra série Ele vs Ela, tô agitando ele pra ele começar um canal, então eu vou... Se o canal dele já estiver no ar, eu vou deixar aqui embaixo, se não tiver ainda, fiquem aguardando que logo vai ter. Pra quem gosta de resenha de livro, pra quem gosta desses conteúdos relacionados à literatura, vai ser o canal dele, é uma coisa que ele ama. E eu super incentivei ele a fazer isso porque ter o seu cantinho na internet, ter o seu lugar que você pode expor suas ideias, que você pode colocar ali as coisas que você gosta de fazer e compartilhar com as pessoas do outro lado é muito gostoso, é muito legal. Às vezes a gente deixa passar o tempo e não aproveita pra fazer aquilo que a gente gosta. E eu realmente gosto muito, muito mesmo de produzir conteúdo. Tanto é que foram 31 vídeos de conteúdo aqui pro canal e eu amei essa experiência, sério. Eu acho que se eu pudesse eu faria isso só, mas é claro que eu tenho outras coisas, né? Outros planejamentos, outras coisinhas aí que eu quero fazer. Muito obrigada a você que assistiu todos os vídeos. E se você não conseguiu assistir todos os vídeos, não tem problema. Porque agora que eu vou gravar menos vídeos, você vai ter mais tempo pra ir lá e ver. Ah, outra coisa. Organizei aqui o canal, então assim, tá todos os vídeos organizados na sua devida playlist, com a sua capa bem bonitinha. Organizei, coloquei padrões. Eu sou extremamente organizada, tipo o Mônica do Friends, assim, sabe? Pois então, sou meio assim. E eu organizei certinho pra que a gente continue aí agora cada vez mais, colocando tudo, deixando tudo redondinho, deixando tudo bem certinho. Obrigada, 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 obrigada pra você que se inscreveu, pra você que compartilhou os vídeos, pra você que continua assistindo. Isso é muito importante pra mim mesmo. Sou muito agradecida a Deus pela sua vida aí que tá assistindo meu vídeo. Mês que vem vai ter bazar, então fiquem ligados nas minhas redes sociais que vai ser muito interessante aí, ó. Vou fazer uma limpa aqui no meu guarda-roupa, eu tô aqui olhando pra ele. Ele tá super bagunçado, tá super abarrotado, então logo logo vou fazer essa limpa boa aqui. Então o bazar vai ser super legal. Outra coisa é que eu tenho vários produtinhos que eu tô testando, que eu tô usando, e eu queria saber se vocês têm curiosidade em saber o resultado, sabe? Vídeos, resenhas mesmo, vídeos sobre os produtos. E é isso, o ano tá quase chegando no fim. Logo eu acho que eu já vou ter que fazer, revendo as minhas metas pra ver quais eu ainda preciso alcançar. Novamente, só quero agradecer. Obrigada, muito, muito, muito obrigada a todos vocês que assistiram o Mário todos os dias. E não esqueçam de voltar aqui, né, sempre, porque com certeza os conteúdos vão estar muito legais por aqui. Não todos os dias agora, mas conteúdos por aqui sempre terão. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais e se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.